Jó está cansado e irritado devido aos ataques de seus supostos amigos. Eles insistem em dizer que ele está errado, enquanto ele quer entender ao menos um pouco do que estava acontecendo em sua vida. Jó não vê problema em aceitar seu erro, mas resiste à ideia de tão somente aceitar que está equivocado e que por isso precisa se arrepender. Este capítulo de hoje mostra que Jó está em desespero total, sente-se injustiçado, desonrado, arruinado, sem esperança. Experimenta a dureza da solidão familiar, o abandono dos amigos, o desamparo de todos e não apenas é abandonado, ele é rejeitado. Além das questões emocionais, ele está fisicamente muito mal, mas diante de tudo isso ele diz, o meu Redentor vive e eu verei a Deus. Amigo e amiga, se a situação está difícil, não permita que suas lágrimas lhe impeçam de ver a beleza das estrelas e o sol de um novo dia. Força em Deus, ele quer ajudar você. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial.